Daqui a pouquinho, no nosso Passa ou Repassa, é a prova da torta na cara. Vandeleu, quem vai estar hoje auxiliano a dupla Zonatan Sula, hein? Vai estar o Ricardo do Grupo Polegar. Ricardo do Polegar e quem mais, Vandeleu? E a Flávia Paquitita. Ah, Paquita, Paquita Flávia. Quem vai estar na dupla, auxiliano a dupla Igor e Angel? Vai estar a Daniela do Do Remy. Muito bem. E o Marcelo Augusto. Marcelo Augusto, auxiliano a índole e Angel. Vamos lá, daqui a pouquinho tem a prova da torta na cara. Mas tá hoje, tá difícil saber quem vai ganhar, hein? Jonathan e Sula escorregaram as perguntas. Atenção, vale 200 pontos? Como é chamada a contagem de votos de uma eleição? Valendo 200 pontos. Nem sua vitória respondeu, Passa. Passa. Passou, vale 400. Repasso. Repasso, vale 800. A gente paga. Vão pagar? A contagem de votos em uma eleição é a curação. Vão lá, então. Atenção, Sula e Zanita. Terão 25 segundos para estourar todos os balões. Vão marcar? Tá valendo, tá valendo. Agora. Vai, 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 vai que dá. Vai que dá. Faltam menos de 15 segundos. 10. Vamos lá, Sula. Vamos. Jonathan, 5, 4, 3, 2, 1. Ai, 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 ai. Deixaram de ganhar. Deixaram de ganhar. 800 pontos. Isso é grave. Igor. Anjo. Pergunta valendo 200 pontos. Que animal é o Mickey Mouse? Um rato. Certa resposta é um rato. Certa resposta. Pergunta valendo 200 pontos. O jornalista. Anjo. Igor. O jornalista, a Mauri Júnior, apresenta qual programa na rede Bandeirantes? Flash. Certa resposta é um flash. Ainda valendo 200 pontos. Azul. Azul. O que significa a sigla BDI? O que significa em comunicações a sigla BDI? Discagem direta internacional. Certa resposta. Falta para Igor e Anjo. Pergunta valendo 200 pontos ainda. Azul. Qual é? Qual é o pronome da segunda pessoa do plural? Qual é o pronome da segunda pessoa do plural? Respondeu. Passa. Cuidado. Eles. A resposta está errada. Perderam tudo. Singular. É o doelho. Por a nossa voz. É a segunda pessoa. Confundiu. Eu botei. Depois da terceira pessoa. Confundiu a pessoa. Não, eu fiquei nervoso, Gugu. Ele estava falando aqui. Vai, vai, vai. E eu... E fica nervoso. Todo mundo chega aqui. Por isso que eu não vou responder. Zero para o Igor e Anjo. Zero. Jô não tem chula. Zero também. Ah, vou ter que gozar. Jô não tem chula. Obrigado.